Olá, galera! Aqui é a Karol do Leitura Virtual e estamos aqui mais um mês para trazer as opções de outubro da Sociedade dos Alquimistas. Vem com a gente, vem! E aí, Gu! Como foi? Escolhi esse livro. Boa noite! Boa noite, boa noite. Ai, quase deixei o meu ver aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Independente do horário que você estiver vendo, seja bem-vindo a mais um mês. Então, não foi tão difícil, mas eu fiquei muito em dúvida entre dois. Muito, muito, muito. E eu escolhi agora, assim, aos 45. Eu tinha escolhido, depois mudei, voltei e vamos gravar logo antes que eu mude de novo. Entendi. Então tá. Vamos logo, então. Vamos mostrar. Tem ele aí? Não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, ela tem. Eu já sei qual que é. Quero ver se sabe mesmo. Eu já sei, eu já sei qual que é. Qual que é? Posso falar já antes, só para dar o trollado? Aham. É o dos Dijinhos lá, aquele lançamento. É mesmo? Eu sabia. Eu sabia. Quando você fez a propaganda um tempo atrás, eu sabia. Eu falei, ela vai trazer esse livro em algum mês. Eu sabia. E eu quase escolhi ele. Quase. Ah lá, viu? Eu só não escolhi ele. Eu só não escolhi ele porque eu pensei, você lá vai escolher ele. Então, não vai ser legal porque eu vou ter que falar que eu já imaginava que ele ia escolher. Então, assim, eu quero que quando acontecer a gente escolher o mesmo livro, assim, ninguém tenha nenhuma ideia. Então, eu tinha muita, assim, a impressão que você ia escolher esse livro. Então, eu falei assim, não vou escolher ele para não ficar tão sem graça. Porque o legal vai ser a surpresa de nós dois escolhermos o mesmo livro sem ter nenhum tipo de pista sobre isso. É verdade. Qual que você escolheu, então? Eu não sei qual que você escolheu. Eu já desconfiava. Eu escolhi Mariposa Vermelha. Ah, não acredito. Foi o que eu trouxe no mês passado. Sim, sim, sim. Eu tenho ele aqui, peraí. Mostra ele aí. Olha lá, tá lá os dois livros. No final, vocês vão escolher entre Carol e Carol. Ai, tô brincando. Quero ver você apresentando esse livro. Quem que começa esse mês? Eu ou você? Ah, eu não lembro. Você que sabe. Então, vai você. Tá, vamos lá, então. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Porque, como eu disse que eu acabei mudando muito de ideia, eu não vou falar qual é o outro livro, tá? Não é o dos jeans. Era outro livro ainda que eu tava em dúvida. Mas deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu troquei muito e eu preciso relembrar. Então, Mariposa Vermelha é nacional, né? Então, mais um motivo pra mim fazer escolher ele, porque esse ano foi eu que trouxe praticamente todos os nacionais, né? Então, a nossa protagonista de Mariposa Vermelha é a Amariles. Ela vive num mundo ali em que a magia é proibida, né? Esse mundo ali, esse país, né? Essa nação é chamada de república. E lá a magia é proibida. E a Amariles, ela toma muito cuidado com isso, porque ela teve a mãe dela sendo vítima dessa proibição, dessa lei. E a Amariles, ela toma muito cuidado pra ela não demonstrar que ela também tem poderes, né? Pra as pessoas não perceberem isso. E aí, até que um dia ela encontra, então, o homem que foi responsável pela morte da mãe dela. E aí, ela resolve, então, consumir o desejo dela de vingança. E ela invoca um demônio, que é o Tolu. E faz a barganha com ele, né? Ela daria uma vida em troca da vida desse homem, né? Que foi responsável pela morte da mãe dela. Só que ela oferece um preço considerado muito baixo pelo demônio. E ele fala assim, ó, por isso aí eu não posso levar a vida de outra pessoa. Mas eu posso te ensinar a você fazer isso com as próprias mãos. Então, assim, eu lembro quando eu falei pra Carol, quando ela trouxe esse livro mês passado, eu fiquei muito empolgado, achei muito legal. É diferente um pouco daquilo que a gente tá acostumado a ver em fantasia. O livro promete ser, assim, então, ser um pouquinho fora da caixa daquilo que a gente tá acostumado. Eu gosto muito quando a gente tem autores que conseguem fazer isso, porque de 2010 pra cá eu vejo que, principalmente, as fantasias, elas batem muito o mesmo enredo. Então, é muito legal quando você acha um livro que promete uma coisa diferente. Eu espero que ele realmente... Posso falar uma coisa? Hum. Desculpa me meter, mas o que eu senti quando eu li a sinopse desse livro, que me deixou muito intrigada, é que a gente tem aqui uma heroína, não muito heroína, ela é mais uma anti-heroína, né? Porque ela vai fazer uma coisa que é socialmente mal vista, que é se aliar a um demônio, né? Então, a gente vai ter aquela coisa muito de quebra de crenças e valores nossos, enquanto leitores, pra poder apoiar ou não a vingança dela. Sim, e o que eu acho legal também é que, pelo menos pela sinopse, não demonstra que ela vai ter nenhum tipo de relacionamento mais profundo com o demônio. O que me irritou muito em Ed LaRue, né? Quem participou da leitura que a gente sabe, me irritou muito, 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 porque pra mim aquilo é inconcebível, mas beleza, a autora quis ser daquele jeito, pra mim não faz sentido nenhum. Então, assim, esse eu já acho que vai ser melhor por conta disso, porque, igual a Carol disse, a Marilis, ela não quer, ela tá fazendo algo realmente que não é bem visto. Ela sabe disso, ela tem consciência disso e mesmo assim ela quer fazer. Então, assim, aí vai trazer esse negócio de vingança, esse negócio de relacionamento e como é que essas coisas podem afetar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que promete ser um livro muito bom e espero que ele cumpra o que tá lá, assim. Pelo que eu já vi de algumas opiniões rápidas ali, que eu consegui ver antes da gente gravar o vídeo aqui, ele cumpre sim tudo que ele promete. Então, eu tô empolgado, se bem que o livro que a Carol trouxe também, eu lembro quando ela fez a propaganda lá que eu fiquei, assim, eu fiquei muito, muito empolgado. É porque, pra quem não sabe, eu tenho um livro aqui que faz muito, que é o mesmo estilo desse livro da Carol e que é um ano de paixão, que é esse aqui, ó. Golem e o Gênero. É a mesma pegada, assim, entre aspas, é a mesma pegada, assim, né? É o mesmo estilo, promete ser o mesmo estilo de livro, né? De mesma cultura. Então, assim, esse livro aqui, ó, é um dos meus favoritos da minha vida toda, esse aqui. Ai, que legal. Então, não só pela história que é muito legal, mas pela encadenação da Dark Side é um negócio absurdo, né? Assim, um negócio maravilhoso. Sempre, né? Então, qualquer um dos dois que ganhar, eu estou extremamente feliz. É, então, eu também. Vai ser difícil esse mês. Gente, então, eu vou apresentar aqui pra vocês, mestre dos jeans. Jeans, pra quem não sabe, é gênios, tá? Então, a gente vai vir numa pegada de fantasia mais diferentona também. Então, eu acho que a gente vai ter que ir numa batalha de fantasias com elementos que a gente não está muito acostumado a ver e eu acho muito legal. Esse livro, ele foi vencedor dos prêmios Nébula e Locus e ele foi indicado ao... Como que é o nome daquele outro super famosão? Hugo. São os três principais premiações literárias que a gente tem aí. Isso. Então, assim, é um livro premiado. O autor desse livro, ele é filho... Ele nasceu em Nova York, mas ele é filho de imigrantes que vieram de Trinidad e Tobago. Então, a gente vai ter aqui um cenário diferente. Esse livro não se passa nos Estados Unidos, ele se passa na cidade do Cairo, em 1912. Então, a gente vai ter aqui todo um contexto cultural, porque daí temos os personagens, nomes difíceis de pronunciar e tal. Então, isso também é uma coisa que me deixou bem curiosa acerca da história, porque nunca li um livro... A gente fica muito preso na bolha, né? Livros lançados nos Estados Unidos, alguns até no Brasil, que a gente até lê bastante nacional, e alguns livros até, tipo, Londres, na Europa e tal, mas fora disso, é mais difícil. Então, esse aqui, acho que vai encaixar aí no... Vai encaixar aí. Enfim, vamos à história, né? Que vocês querem saber da história? A gente tem aqui a Fátima, que é contemudo, tá? Então, Fátima... Que o sobrenome dela aqui eu não vou saber falar nunca é a mais jovem a trabalhar no Ministério da Alquimia. Achei muito legal isso também, porque a gente é da Sociedade dos Alquimistas e tal. Então, o Ministério da Alquimia, Encantamentos e Entidades Sobrenaturais. Só que ela, assim, ela é mais jovem, mas ela já tem muita experiência, porque ela impediu o mundo de ser destruído no último verão. Então, a gente já começa o livro aí com isso. Então, aconteceu alguma coisa, né? Que ela já foi uma peça importante no desenrolar da história. Aí, acontece um assassinato envolvendo alguns membros da sociedade hermética, né? Da cidade. E essa sociedade, ela é de homens muito famosos da história toda, tá? Não só da história de lá. E essa gente é convocada para investigar o caso, né? Aí, corta a história para 40 anos antes, a gente tem o Al Jais, né? Que ele é um personagem que abriu o véu que isolava o mundo mágico do mundo real. E ele trouxe os jeans, né? Os gênios, para essa realidade humana. E depois ele desapareceu sem... Sem nenhuma explicação, né? Agora, no futuro, no presente, 40 anos à frente, o assassino, né? Que assassinou lá na sociedade hermética, ele alega ser o próprio Al Janisses, que voltou para punir a sociedade moderna por causa das injustiças sociais. Só que, aí fica aquela coisa. Será que ele é mesmo? Ou será que ele é um impostor? A Fátima precisa desvendar a identidade desse impostor junto com outras personagens femininas também importantes para a história. E aí, reestabelecer a paz naquele mundo. E aí, a gente tem um assassinato que precisa ser desvendado, um personagem que é importante, né? Que pode ser o tal Al Janisses do passado ou não. Fica muito... Na sinopse fica muito incerto se ele é o cara ou não. Mas todo mundo vai tratar ele na história como se ele fosse o impostor de fato. E aí, a gente tem a nossa personagem principal precisando salvar e estabelecer a paz ali naquele contexto. E aí, está falando aqui, uma parte legal aqui da parte de trás, fala assim, ó... Uma releitura radical da história, cheia de ação, magia por todas as páginas. Então, eu acredito que vai trazer muito do contexto histórico de 1912, do nosso mundo real, mas vai inserir magia, inserir os gênios nesse contexto. O que estava acontecendo em 1912 no Cairo e no planeta todo, isso vai ser trazido aí com magia. Então, eu achei isso muito interessante também. E é isso, pessoal. É assim, eu lembro quando eu li... Eu lembro quando eu li o Golinho Gênero, o que eu achei mais legal nisso aqui foi porque a autora desse livro aqui, ela conseguiu juntar cultura árabe, cultura ocidental, porque a história se passa em Nova Iorque também, lá de 1900 e bolinha. Quer dizer, Nova Iorque é um dos cenários, mas a história também se passa lá no deserto da Síria. Então, a autora conseguiu juntar cultura ocidental com cultura árabe e cultura islâmica. Então, assim, é um negócio muito legal, porque o golem é da cultura islâmica, da cultura judia, dos judeus. E o gênio já é da cultura árabe, que são os djins. Então, que aí, trazendo para a nossa cultura ocidental, vira gênio, né? Mas o nome realmente é esse, são os djins. Então, assim, para quem já leu livros nessa pegada, sabe que é um negócio muito diferente. A gente aprende muita coisa cultural, muita coisa mesmo. E, do outro lado, a gente tem uma fantasia que eu acho que fazia tempo, que nacionalmente a gente não tinha uma fantasia que chamasse tanta atenção, assim. Pelo menos, assim, pela sinopse, eu não lembro de ter visto a fantasia que chame tanta atenção nos últimos anos. É difícil a gente ter autores que escrevam fantasia no Brasil, principalmente mulheres, né? Que escrevam fantasia. Então, é interessante. É, galera, boa sorte. Boa sorte para vocês. Vocês vão precisar. Tá, gala, largada. Então, né? Leitura de outubro aqui para vocês. Fernanda Castro com a Mariposa Vermelha ou P. Digeli Clark com o Mestre do Jeans. Os dois são da Suma, tá? E é isso, gente. Está valendo. Lá no grupo, se você não está participando do grupo, você pode olhar aqui no box de informações que tem o link para entrar. Só vota quem participa das leituras, tá? Então, tem que estar no grupo para participar. E é isso, gente. Boa sorte. Ah, vai ser demais, galera. É isso. Não tem nem o que falar, gente. Agora é com você. A gente traz a discussão de um desses dois aqui no final de outubro, então. Tá certo? Beleza, Gu? Fechou, fechou. Empolgadíssimo. Fechou, fechou. Vai ser... Não, qualquer um que foi escolhido vai ser demais. Não vai ter tristeza com o perdedor esse mês. Não, esse mês não. Beleza, galera. Então, vá lá no grupo votar. Deixa aqui nos comentários qual é o seu escolhido, tá bom? Não esquece de voltar aqui para as discussões de leitura, tanto desse daqui como a Nona Casa também, essa semana. e também participa do grupo com a gente. É só entrar aqui no link, no box de informações, tá bom? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?